Tente me responder em 3 segundos. Você sabe qual a relação dessa imagem com essa? Vamos lá. Bom, se você disse biogás, parabéns, você acertou. A dona Geni também entende muito bem essa relação. Ela mora no distrito de Lajeado Grande, em Toledo, cidade que concentra a maior produção de suínos do Paraná, isso de acordo com o Departamento de Economia Rural. O destino final dos dejetos sempre foi um problema, mas hoje... Começou a chegar a solução para o nosso problema dos dejetos, onde um problema pode virar uma solução. E que será provavelmente uma solução para o destino adequado aos dejetos e com uma remuneração, que a gente vai estar recebendo por aquilo que hoje é um problema. Vai melhorar tudo em nossa vida, para a nossa vida hoje e para os nossos filhos, para a nossa vida futura. O esterco produzido na propriedade da família Bamberg será encaminhado para um condomínio de agroenergia parecido com a Juricaba, da cidade de Marechal. Inicialmente, 35 produtores são parceiros do projeto, mas a intenção é que esse número aumente. Afinal, os benefícios da transformação dos dejetos em energia são muitos. Imagina só andar em um ônibus movido a biogás? Bom, aqui no Brasil essa história ainda não é realidade. Mas pense comigo, a energia é limpa, a emissão de gases poluentes é quase zero e ainda pode ser uma fonte muito rentável. Vamos a um cálculo rápido. Cada metro cúbico de biogás equivale a 700 ml de gasolina. No condomínio de agroenergia Sangajuricaba, são produzidos em média 800 metros cúbicos por dia. Ou seja, ao final, seriam 156 litros de combustível. Muito, não é mesmo? Cai 70% do custo. O custo de operação de um veículo fica em 30% do que tinha com a gasolina ou com o diesel. O projeto do Cibiogás está ganhando cada vez mais força. Agora também na América Latina. Para fortalecer essa ideia, Itaipub Nacional organizou um encontro envolvendo líderes de vários países. São representantes de 10 países. Eles fazem parte da Agência Internacional de Energia. A intenção é promover um debate sobre como a tecnologia do biogás é utilizada em cada país. Funciona como uma troca de experiências. Essa troca de experiência da América Latina com a Europa é importante porque a gente pode aproveitar muita coisa que eles já caminharam. É importante também que eles vejam que existe aqui na América Latina condições diferentes de produção, de produtividade, que pode estimular, portanto, maior intercâmbio nessa área toda. Especificamente na América Latina, é juntar esforços. Se a gente conseguir aproveitar melhor a expertise de cada país, de cada pesquisador, a gente tem condições de caminhar isso mais rapidamente. Além da troca de ideias, o Cibiogás também propôs se tornar exemplo para outros países. Nós, nas últimas duas reuniões, nós viemos articulando com a Força de Tarefa a possibilidade de fazer um movimento que não existia nem na própria Agência Internacional de Energia, que é a formação de um grupo de trabalho latino-americano voltado para o biogás, da IEA, da Agência Internacional de Energia. Então, na verdade, aquilo que era uma força-tarefa mundial, mas com grande foco na Europa, passa a ter um grande foco específico na América Latina. A Alemanha foi um dos primeiros países a desenvolver os biodigestores. Ou seja, nessa reunião teve um papel muito importante. O Bernard é pesquisador e representou o país pioneiro. Para ele, é muito importante essa troca de informações, os diferentes pontos de vista em cada país. Mas temos um objetivo em comum, que é exportar o biogás para o mundo. Acredito que essa é uma tecnologia sustentável, aplicável em todos os países. Hoje, aqui na região oeste do Paraná, existem oito unidades de demonstração, como a da linha Juricaba. Um projeto que está indo longe. O trabalho desses agricultores rende dinheiro. Afinal, eles podem vender o biogás ou a energia produzida através dos geradores. E que aquilo que estava contaminando, o lençol freático, os rios, riachos, córregos, de repente se transforma numa nova fonte de riqueza para o produtor. Passa a ter um novo produto. Esses adubos todos tratados retornam para a lavoura. E de passo a passo, o pequeno produtor rural pode se tornar um grande empresário. Bom dia, também estamos aqui. Obrigado.